Fala galera! Beleza? Eduardo Braz aqui na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje pessoal eu vou falar para vocês as regras para participar do nosso grande sorteio da Roche G3 Duo. É galera, essa luva incrível aqui, essa luva top, 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 a gente vai estar sorteando aqui para vocês. Então eu queria que vocês ficassem ligados em todas as regras para participar. É bem fácil, mas basta seguir as regras que vão aparecer aqui ao lado e você não vai perder esse sorteio. Beleza? Mas antes de falar as regras, eu queria lembrar que essa luva aqui galera, não é uma luva qualquer. É uma luva das melhores que você pode ter, uma das melhores luvas da Roche no mercado. É a sua palma top, a G3, ela tem uma palma duo, ela tem dois lados, tem dois látex, tem um látex interno e tem um látex externo. Eu vou estar fazendo aqui a análise dessa luva no próximo vídeo que vocês vão acompanhar aqui no canal, vai ter uma análise completa. Mas eu já adianto para vocês que essa luva aqui é sensacional galera, vocês não podem perder este sorteio. Vamos lá então, regra número 1, seguir Eu Jogo no Gol no Instagram. Regra número 2, seguir a Roche Brasil no Instagram. Regra número 3, curtir a foto oficial da promoção. Regra número 4, comentar na foto da promoção Eu Quero e marcar 3 amigos goleiros. Não vale marcar a tia, não vale marcar a mãe, não vale marcar o avô de 90 anos, goleiros. E também não vale marcar goleiros famosos, tá bom? Apenas goleiros, amigos de vocês, marque na foto e vai dar tudo certo. Pronto, você já vai estar participando do sorteio. Mas um recado muito importante. Atenção, não comente duas vezes na foto da promoção. Se você comentar duas vezes, o próprio software que faz o sorteio, ele deleta usuários que comentaram duas vezes. Aí você não vai participar do sorteio. É uma vez só, tá bom? Comenta lá, eu quero, marca os seus 3 amigos, curte a foto, segue a Roche, segue Eu Jogo no Gol. Mas não comenta duas vezes, senão você não vai participar do sorteio, beleza? E como vai ser o sorteio? O sorteio vai acontecer em uma live que nós vamos fazer no YouTube, tá bom? Aqui no canal. E eu vou marcar o dia pra gente fazer a live. E o sorteio é feito através de um programa que faz sorteios propriamente para o Instagram, tá bom? Então eu vou marcar o dia e todo mundo vai acompanhar ao vivo esse sorteio. E quando vai ser o sorteio? Exatamente após o nosso Instagram, Eu Jogo no Gol, atingir 20 mil seguidores. Hoje nós estamos com 19 mil e 100 seguidores aproximadamente. Então é bem rapidinho pessoal, eu creio que até o final de semana a gente já bateu esses 20 mil. E a gente já faz o sorteio se bobear na segunda-feira mesmo, tá bom? Então ajuda a gente, mostra para os amigos, pede para os amigos seguir Eu Jogo no Gol, curtir a foto. E a gente já vai fazer esse sorteio incrível aí pra vocês. Certo galera? Muito bem pessoal, e o vencedor do sorteio vai ganhar aqui essa luva da Reuch no tamanho que você desejar. Pois a Reuch vai enviar diretamente para a sua casa o número que você quiser. 8, 9, 10 ou 11. E você pode também ganhar personalizada. Porém lembrando, se você mandar colocar o seu nome, não tem direito a trocas, tá bom? Se por acaso a luva não servir, você não vai poder trocar. E aí? Bora correr lá para o Instagram agora para começar a participar do sorteio? Vamos lá, a foto já está lá, corre lá no meu Instagram e começa a participar. Boa sorte a todos vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!